E falando, né, libera, não precisa apagar. Só o prazer que eu tive. Falando em Au e Lau, né, teve aí uma situação meio chata do Carlos Alberto, né, o... É cara, é um cara que eu gosto sim, eu não vou falar que eu não gosto porque ele tá envolvido em polêmica agora. Sempre foi um cara que me tratou bem pra caramba, é um cara que eu considero parceiro. Já inclusive convidei aqui pra programa da Jovem Pan e ele participou com a gente. Agora, ele é esse personagem, ele é esse cara. Arrumou uma briga tremenda com a torcida do Flamengo, né, com aquela situação toda que ele não aceitou a caneta do Arrascaeta. E aí ele agora xingou o Arrascaeta, xingou o Gabigol. Só que ele foi demitido hoje, né, lá da Band, por uma denúncia de agressão de um torcedor do Flamengo. É num restaurante na Barra da Tijuca que teria ofendido o Carlos Alberto, né, ele teria brincado... E aí galera do Fute Jornada, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Rapaz, Carlos Alberto acabou depois sendo confirmado que ele agrediu sim uma pessoa ontem, né, que foi brincar com ele. E é complicado, foi demitido da Band. Tem que ter o limite, né, tem que ter o limite entre a brincadeira e também se você brinca tem que aguentar a brincadeira, né. Mas também não tenho certeza de todos os fatos como foi. Galera, crédito aí a Jovem Pan Esportes, tá? E segue aí o Fute Jornada, tamo junto aí sempre. Conteúdo bacana aí, vou fazer esse react aí agora e ver como é que foi, o que aconteceu. O Carlos Alberto agrediu, bateu, rapaz... O mundo tá doido, cada dia uma confusão diferente. Já foi. Mas o torcedor fez uma acusação nas redes sociais que viralizaram por páginas da torcida do Flamengo, claro que já estavam engasgadas com o Carlos Alberto, dizendo que ele foi agredido, que ele levou um soco na cara do Carlos Alberto. E aí o Carlos Alberto foi demitido da Band. Agora, é aquela situação, né, que a gente fala, a gente tem aí a denúncia do torcedor, tem o vídeo dele zoando a rascaeta, do torcedor depois, a gente vai mostrar. Só que é aquele negócio, a gente vive numa geração hoje, que as coisas vão muito ao limite, né? O torcedor, eu mesmo, cara, sou xingado pra caramba na internet, eu gosto, tá? Não precisa parar, não. Eu gosto, eu acho que é zoeira num bar. Agora, é o xingamento na brincadeira, é o xingamento na zoeira, pode zoar. Agora, o torcedor também às vezes perde o limite. A gente sabe, tem torcedor que xinga na rua, tem torcedor que às vezes te ofende você com a sua família. Não sei se foi o caso, mas aí o Carlos Alberto, claro, provavelmente quis dizer que não ia levar ao desaforo. E aconteceu. A gente tem aí todos os vídeos. Primeiro o Carlos Alberto zoando o Gabigol e o Arrascaeta. Depois o vídeo do torcedor do Flamengo. Agora, lamento, porque gosto muito do Carlos Alberto, acho que ele é sim um entretenimento. Acho... Também gosto, o Carlos Alberto é da hora. Perdeu realmente o tom e se houve agressão, não tem defesa. Aí não tem defesa. E que sirva de lição pra gente que trabalha com mídia, engolir alguns desaforos na rua, que eu mesmo sou um cara explosivo de vez em quando. Mas, torcedor vai sempre te zoar. Vai sempre, às vezes vai xingar. E que a gente leve de uma forma, que é o que eu levo sempre. E que eu gostaria que o Carlinhos levasse, mas se houve agressão não tem defesa. E a gente vai ver aí. Primeiro o Carlos Alberto xingando aí o Gabigol e o Arrascaeta. E depois essa denúncia de um torcedor do Flamengo, que afirma ter sido agredido pelo Carlos Alberto, num restaurante no Rio de Janeiro, depois de ter falado da caneta do Arrascaeta. Parece que tá bêbado, cara. Olha aí, ó. Eu não sou muito a favor desse pi, 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 não. Nem dá pra ver o que ele falou. Todo mundo aqui sabe, né, o quê? Mas, ele xinga. Ele xinga bastante o Gabigol. Ele xinga bastante o Arrascaeta. E logo depois, a gente vai colocar agora aqui, o torcedor do Flamengo, que fez essa denúncia contra o Carlos Alberto. E o motivo da demissão, tá? Alegado pela Bandeirante, pelo que eu li nas notícias, é a agressão. Não foi o xingamento ao Arrascaeta, o xingamento ao Gabigol, pelo que eu li nas notícias. O que a Bande alega é pela agressão. E aí, a gente vai ver aí a denúncia desse torcedor do Flamengo. Fala aí, pessoal. Beleza, cara? Eu tô aqui no Padana, aqui na Barra Tijuca, tá? Vou brincar com o Carlos Alberto, esse cara... Meu irmão, que fez essa comentária. Vou brincar com ele, falando que o Arrascaeta mandou um abraço pra ele. O cara, porra, me deu um soco na cara. É isso aí, Carlos Alberto, ele jogou no tutebol. Comentarista, né? É isso aí, meu irmão. Só tô aqui registrando esse momento. Que é um absurdo isso, cara. Me leva na brincadeira, tá bêbado. E daqui a pouco vou lá na delegacia aqui da Barra de Tijuca fazer um queixa-crime contra esse cara. Beleza, um corporal. Olha aí, ó. É a denúncia do torcedor. Se ele for agredido, irmão, não tem conversa. Brincadeira é brincadeira, agressão é agressão. Você vai falar bem assim, ah, quer, velho. Mas tanto torcedor que é chato. Mas você não pode pensar assim nem falar assim. Porque não pode confundir brincadeira com agressão. Tá? Porque uma hora você pode brincar com alguém e você não dá o direito da pessoa te dar um murro. O direito é a pessoa chegar e falar, bem assim, não brinca comigo que eu não brinco com você. Eu não quero brincadeira. Certo? Não é uma pessoa ir lá e te agredir. Você é covardia. Você não pode agredir ninguém. Correto? E o cara provavelmente foi bem humilde, foi bem tranquilo, que não revidou e foi prestar queixo e fez a coisa certa. Não é porque é jornalista que eu vou defender, não. Agressão de jeito e maneira. Se você não gosta da brincadeira, meu irmão. O cara não brinca comigo, não te conheço, não te vi. Vai pra lá, irmão. Entendeu? Mas agredir, não. Torcedor. O nome dele é Rodrigo Rodrigues Leão. E o Guilherme, o que é que você me falou? Que deu positivo? Deu positivo o laudo da polícia de lesão corporal. Então aí provavelmente foi alegado. Mas é isso, né? O Piperno, o Zé, Flávio. Passou do ponto. E aí realmente tem que ser punido e o torcedor tem toda a razão. Olha, eu não conheço esse episódio com detalhes. Claro que esse laudo, ele, acho que compromete um pouco, pelo menos enfraquece a defesa do jogador, do ex-jogador hoje comentarista. Mas assim, eu sempre, há muitos anos, eu vejo o Carlos Alberto fazendo coisas que eu, sei lá, que eu acho um pouco fora do tom. E o Carlos Alberto, pra mim, ele se insere naquela longa relação de, enfim, de jogadores que jogaram praticamente quase toda a carreira fora. O Carlos Alberto foi campeão de Champions com o Mourinho aos 19 anos. Então se imaginava que o Carlos Alberto fosse ser... O cara vai pra Europa novinho, o cara joga com o Zé Mourinho, o cara é campeão europeu. Aí você imagina que esse cara vai alçar voos, sabe sei lá pra onde. E de repente ele não decolou mais. E muitas vezes a gente viu o Carlos Alberto envolvido, sabe, em questões aí, extracampo, negativas aí pra imagem dele. Então, não sei, eu gostaria de ver esse caso melhor apurado. Mas, assim, é difícil a gente, sabe, acreditar muito nas versões que o Carlos Alberto conta. É, né, é uma situação, né, Flávio, que às vezes o torcedor passa do limite. O que dessa vez não parece, né, e foi lá na delegacia. Mas é o que eu falo, eu até entendo o Piperno. Realmente, o Carlos Alberto é um cara explosivo, é um cara que fala muito o que ele pensa. E ele gera polêmicas. E gera polêmicas e muitas vezes de uma forma divertida. Eu acho legal, eu acho que isso gera um entretenimento legal. Agora, passou de um limite porque viralizou muito essa caneta do Arrascaeta. A torcida do Flamengo inteira infernizou o Carlos Alberto. E ele acusou o golpe. E aí você vê que ele sempre tenta atacar o Arrascaeta, tenta atacar o Gabigol. Agora, na zoeira, eu acho que o Carlinhos tinha toda, toda, todo direito de provocar, de debochar. Como eu achei engraçado, quando ele pegou a taça do Mundial, falou, Gabigol, Arrascaeta, vocês nunca vão conquistar. Foi engraçado mesmo, foi da hora, na real. Foi muito da hora. E aí a brincadeira estava linda, tem que ter a zoeira do torcedor. Só que aí as pessoas vão botando pilha, vão botando pilha, vai inflamando. E realmente, né, Flávio, aí se é comprovado lá no exame, na perícia... Perdeu o controle, irmão. É, perdeu a razão. Olha, pilha, essa coisa assim, sabe? É muito fácil aparecer como vítima. Eu não fiz nada, de repente o cara me deu um soro. O Carlos Alberto, ele fazia o trabalho dele, da maneira dele, a gente pode gostar ou não gostar, mas ele... Eu gosto. Eu conheço o Carlos Alberto. Eu também, muito bem. Eu tenho um relacionamento muito bom com ele. O trabalho que ele faz é uma zoeira, uma brincadeira, eu também não tenho nada contra. Aí, a impressão que o torcedor, com aquela carinha assim, passa é... Ah, eu não fiz nada e ele me deu um soro. Então, é esquisito também, né? Mas, eu não vou. Eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa de... O cara pode falar qualquer coisa pra você, você não pode falar nada pro cara, sabe? Quando o torcedor sai ofendendo o jogador de futebol, o jogador responde, aí os caras enchem o saco do jogador. Mesma coisa com relação ao cronismo esportivo. O Carlos Alberto, no trabalho dele, ele tá fazendo aquilo que ele fazia. Não sei o que esse rapaz faz, mas eu tenho certeza que ninguém vai lá encher o saco dele. Então, tô justificando o soco, tô justificando... Não sei se teve... É, justifica a agressão, né? Mas também o torcedor, às vezes, se dá o direito de fazer gracinha... Exatamente. ...retirar a paz do cara... Eu não acho que tenha esse direito. Ah, não, ele, você é uma figura pública, você tem que aguentar qualquer coisa. Não concordo com isso. Não concordo. Você tem que ser respeitado. O Carlos Alberto não conhece o cara. Como é que o cara se acha no direito de chegar lá? Não deve ter chegado de maneira educada, pra chegar... Não, ele falou que ele falou... Ó, a racheta te mandou um abraço. Pode ser isso, pode ser... Acho muito... Bem improvável. Deve ter havido alguma provocação forte. E, seja o que for, quer dizer... Cara, eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou lá, vou encher o saco do cara, me achar no... No direito de julgar. Você já estava bêbado. Ah, fica, deixa o cara quieto lá. Eu não acho que a figura pública tem que se submeter a isso. Não acho. Ela tem que ser respeitada. É o trabalho dele. Você faz o seu trabalho aqui. E o cara não gosta de você, não te assiste. Simples. Fala isso na minha parte. Não gosta de mim, não assiste. Agora, o cara não tem direito na rua de tirar essa situação comigo. Você falou isso, eu não vou no trabalho dele, encher o saco dele. Eu sou muito sábio, assim. E aí, depois, fica fácil ser vítima, né? Nossa, o cara me agrediu. Acho muito esquisito o cara ter agredido de graça, assim. Do nada. Não é o perfil do Carlos Alberto. Pode ter acontecido, mas não é. Ele é gozador, ele é folgado e tal. Mas não... Podia zoar de volta. É o que eu acho. Acho que você não tivesse zoado o cara. Não conhece o cara, né, pô? Não conhece o cara. Eu não... Eu brinco com os meus amigos. Eu não fico brincando com todo mundo na rua. Brinco com os meus amigos. E meus amigos brincam comigo e tá tudo certo. E parou por aí. Quando eu tô aí fora, eu sou uma pessoa normal. Eu não vou... Não aceito que o cara venha, sabe? Tirar qualquer satisfação brincando. É o meu trabalho aqui. Ele tem duas opções. Não gosta, assiste. Não assiste. Gosta, assiste. Acabou. Ou não gosta e assiste também. Pretende que não gosta. Que não gosta de assistir e xingar. Eu não faço isso. Quando eu não gosto, eu não assisto. Mas beleza. É um direito que o cara tem. Fora isso, acabou. Ele não tem direito de tirar a satisfação de... Não, ele não é do... Ele não é da turminha. Aqui, entrando, a gente brinca e tal. Lá fora é outra coisa. Não é assim. O cara não pode... É que um fala bobagem do outro, tal, não sei o que. O cara chega lá fora, não te conhece, vai falar como se ele estivesse fazendo parte do grupo. Não concordo com isso, não. Acho que... E... Não sei o que aconteceu, também não tô pré-julgando. Mas acho muito, muito difícil que o cara simplesmente chegou, falou qualquer coisinha, o Carlos Alberto levantou e deu um muro nele. Mas não tava lá também, não posso falar muita coisa. Mas eu lamento esse tipo de situação, lamento que o Carlos Alberto tenha saído do ar. Eu gostava de ver as brincadeiras dele, espero que ele vá pra uma outra emissora e faça o trabalho dele lá. Eu também, eu gosto do trabalho dele, gosto mesmo, acho que ele... Ele é um espetáculo. É isso, é importante ter o espetáculo no programa espetáculo. O Carlos Alberto é massa pra caralho. É muito massa. O cara que fala, o cara que brinca, o cara que debocha. Pra mim não tem graça nenhuma um debate muito frio. Pra mim não tem, eu não paro pra ver. O Carlos eu paro pra ver. Eu paro pra ver o cara que vai debochar, o cara que vai zoar. O cara que vai falar o que ninguém tem coragem pra falar. Tem isso também. Eu acho um barato também quando faz isso. O nosso vampeta, esses caras são diferentes, pô. São os caras que... Ele não gosta do cara, tranquilo. Pô, o cara tá aqui, não vou nem entrar nesse restaurante que ele tá. Nunca tenho esse direito. Pô, esse cara me faz mal, não vou nem entrar aqui. Pronto, tá tudo certo. Mas chega lá, se achar no direito de agredir, terá satisfação. É, eu só discordo da agressão. Eu acho que se o cara brincou, ele tem que aturar. Falou, tem que ouvir. Agredir é que eu só partiria pra uma situação dessa, se a pessoa me agride. Que aí, realmente, você não borra. É agredido, você tem que fazer alguma coisa. Se acontecer isso com você, provavelmente você vai sofrer a punição. Porque você é uma figura pública e você, em tese, teria que aguentar. Eu não concordo com isso. É, galera, Carlos Alberto, nosso Carlinhos aí, eu gosto muito dele. Um cara que fala a verdade aí, o cara que brinca, que ele traz o bombo no futebol. E, infelizmente, agrediu. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Credito pra Jovem Pan Esporte. Segue aí o Fute Jornada. Tamo junto sempre nessa correria da vida que o mundo não para e não pode parar nunca. Um abraço pra todos vocês.